E assim como Jó, agora o nome do Senhor. Aleluia! Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não é dor o peito que me faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dEle e tudo é dEle. Olha! Jó, você não tem motivos, perdeu seus pés, teus filhos, teus amigos. O que você vai fazer, eu vou adorar, simplesmente adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele é a honra, a Ele é a glória e o louvor. Aleluia! Não perca a oportunidade, não. Ele está presente na casa. Aleluia! Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Olha que me diz. Jesus, mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dEle. Tudo, tudo que é meu é Deus, Jesus. Jó e o marró, você não tem motivos, perdeu seus pés, tá doente? Teus filhos, teus amigos, o que você vai fazer? O Espírito diz assim, ó. Eu vou adorar. É só adorar, ó. Simplesmente adorar. Adorando, ó. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleleia, glória, 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 glória. Santo-se Ό,imiza, Deus me deu, glória, glória. Deus me deu, Deus me deu, Ele vai me dar, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Arei a honra, arei a colônia e o louvor Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor Cante a ele, arei a honra, arei a colônia e o louvor A ele esteja a honra, arei a colônia e o louvor A ele, a ele, é só ele, é só Jesus, não tem outro A igreja está reunindo aqui, arei a honra, arei a honra